Traga pra cá Traga pra cá, pra ilha Uma encomenda para mim Traga pra cá, pra ilha Uma maraca e um tambor Traga pra cá, pra ilha Uma que dá pra fazer xin-xin Traga de lá, por favor, meu amor Que salsa de endoidecer Que sumbeira cubana Mistura que dá prazer Suingueira baiana Que salsa de endoidecer Que sumbeira cubana Mistura que dá prazer Suingueira baiana Traga pra cá, pra ilha Uma encomenda para mim Traga pra cá, pra ilha Uma maraca e um tambor Traga pra cá, pra ilha Uma que dá pra fazer xin-xin Traga de lá, por favor, meu amor Que salsa de endoidecer Que sumbeira cubana Mistura que dá prazer Suingueira baiana Que salsa de endoidecer Que sumbeira cubana Mistura que dá prazer, swingueira baiana Que salsa de entoidecer, que supera cupana Mistura que dá prazer, swingueira baiana Que salsa de entoidecer, que supera cupana Mistura que dá prazer, swingueira baiana Que salsa de entoidecer, que supera cupana Mistura que dá prazer, swingueira baiana Ai, 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 que salsamã, 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 que